Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar da Jacqueline É uma fala sobre o curativo aí da rinoplastia, né? Conforme ela tá fazendo, ela usa essas fitinhas aí pra poder não ficar aquele inchaço Enfim, vamos acompanhar o vídeo da Jacqueline Bom dia! Sol e bom dia, é um pouco mais complexo Paralense pra mim, de usar, derramei café Bom dia, bom dia, bom dia Tô na fase de usar o curativo agora só pra dormir Aí durante o dia eu posso tirar Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, na hora que eu saio de casa eu tiro Isso ajuda muito a não inchar ontem Eu passei o dia fotografando, né? Cheguei em casa, meu nariz tava inchado Normal, né? Tem 15 dias, 16 hoje, não sei, não gravo muito bem as datas não É isso aí, Jacqueline Tem que continuar direitinho aí, né? Com curativo Agora tá na reta final, né? O pior já passou O resultado conforme você mesmo E o Mariano nos outros stories já falaram que tão super satisfeito E aí, pessoal, você já fez alguma rinoprachia? Tem vontade de fazer? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo